Podemos ter bens, podemos ter riquezas, podemos ter amigos, podemos fazer tantas coisas, mas se faltar o amor, tudo se acaba. Por isso o amor que um sente pelo outro é capaz de suportar e superar tudo, como nos diz a palavra. Passagem para viajar, para a gente se perder e se encontrar. Vida boa, bris e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Virado é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Desde o dia em que se encontraram, se olharam pela primeira vez, né? Naquele dia vocês começaram a construir esta casa E hoje vocês estão dando um passo importante na construção dela. Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Vir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo Zelo, um para o outro, carinho, atenção Saber que vou passar por momentos difíceis Mas também por muitos momentos alegres E que fazem parte do relacionamento e da convivência Tchau, 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 tchau E aí Quero presentear, com flores e emanjar Pedir um paraíso, pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, fiz e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir ator, é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua carometade Meu amor, por favor, vem viver comigo E o seu colo é o meu abril